Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo. Ó gente, vai iniciar agora. Já dei bom dia Henrique, agora é a medição de 15, agora é? É, é maior, tá bom. Olha aí, bota se tem água logo dentro, tem não, tá limpinho. Tá sequinho. É só brincadeira aí. Cheguinho. Ó, chegou a fera do Nordeste aí, ó, Zé Rei. Cava bom. O cava que só faz rir, né, Zé? E é, João. Sim, ontem eu fui, ontem eu fui ontem lá em... Aqui é o pai de Henrique, gente, é dólar. Tá bom, hein? Tudo bom, graças a Deus. Lá em Adão, lá perto de Baixa Grande ali. Não sei quem é. Tu é primo da mulher dele. É, mas ele é primo de pai, hein? É, ele falou, gente boa a mulher dele, Zé. É, gente boa demais, hein? Aí ele falou. Ele falou, ele mandou ele, mudou a palma, arrancou um pedaço de palma. Aí os vidinhos aí. Ele pega com uma palma assim. Ela é doidinha, Adão. É, ela é doido. Gente boa, ela, é isso? Pois é, gente. Não perca os vidinhos de Adão, não, que é resinha, viu? Tem Adão comendo palma, Adão pisando em carrapicho. Vai sair, Zé. E a gente já tá aqui na tirada, já doido. Deixa eu ir pra cá. E aí, deixa eu ir. E aí, deixa eu ir. E aí, deixa eu ir. Olha aí, a espuma derramando, olha aí, enchendo e derramando. Eu pedi pra Henrique deixar a espuma derramar pra você ver. Meu rapaz disse, só se virar o balho. Tá queimando Henrique, rapaz. E a piada é o exército, se não fosse, hein? A medida de 15, né Henrique? E aqui acho que era de tarde. Henrique, mas tu não fecha um oi, não, porque senão os cabelos estão mentindo. É, né? É por causa do sol. Fecha um oi, né, Adão? E a boca... É, não foi o oi do acidente, foi? Não, Henrique. Eu tava rindo a sofrer assim. Ela era dando uma cara no chão, foi Henrique? Foi a vaca. Assim foi a vaca. E eu pensei que ele tava pensando que era de moto. Cuida, Henrique. Ela já está até o pé do danhador pegar na testa. No outro oi. Foi. Mas ela jogou o tubo por cima da seca, foi Henrique? A vaca foi? Ah, mesmo. Mas do outro lado mesmo? Foi. Mas doeu? Oxe, não. Não foi nada. Isso é perigoso, hein? Aí eu acabo dentro de um currado de vaca assim, eu acabo dizendo, tem que ter cuidado. Mas era uma vaca brava, né? Brava. É a mansa não ia fazer isso, né, Eduardo? Vai, vem, vai. Aí vejo que eu tenho um cabalo errado, né, Eduardo? Que o cabalo pensa que não faz nada, né? Henrique, cadê o outro? Você nem perguntei pra eu prestar a vaca. Henrique, o valor daquela vaca que tu tirou o barro de leite? Sete. Sete mil, né? Eu esqueci de perguntar na hora. E essa de Zé, que Zé tá tirando, é... Cinco mil. Por que que Zé só tira ali, tá a vaca mais barata, hein? Já só vou assistir um de Zé agora. Né, Zé? Só tira ali, tá a vaca mais barata tu, isso? Se você quiser... Zé... Tô dizendo o que? O que foi? Não tá fazendo nada mais nada Eu ia pra missa e já não tava errado Não empatou de onde eu ia E tu ia pra missa? Foi nada Tá bravo agora Não tô pra missa não Essa aí é mais rica Não quer que tu ande mais rica não é? Eu vou lá em Vila Não vou andar mais rica Não é rica nem aqui Mas fosse não pra missa? Não foi nada, não deixou não É pra tu aprender E ela fica só em casa, né? Por que tu não levou ela? Ela não foi de nada não Eu liguei pra guria De Luí pra gente ficar mais A mulher que não veio nada Não veio não a guria? Não veio nada Aquele rosa já tinha ligado no Renan Não foi E o rosa tá boa? Tá Tá bom? Tá bom, Jô? Tá bom, Jô? Valeu Olha, gente, cinco mil aqui Ah, não vi, né Henrique? Isso aqui É, só pra ser de um trato Pra ser de um trato Olha aí, ó Já tá desmoxiado Ó, gente, essa outra aqui Henrique tá tirando Um bezerro muito bom, ó Um bezerro Tá tudo vaca chegada Essa semana, né Henrique? Esse aqui veio bom O bezerro Não veio matado na puia, não Porque tem bezerro que chega aqui Só vir O gado também Tá vacaando aqui Deixa Henrique tirar o litro Que eu digo o valor Que ele diz o valor dela Que a medida é de 15 litros, viu? Ainda mais Ainda mais, Henrique? Dá E o valor dessa vaca, Henrique? Oito Oito mil Se tratar é Dá muito leio Isso aqui Dessa aqui Já tá tirando Aí o valor dela, Henrique? Estou certo Seis mil Olha aí Já tira mais barato Olha aí, ó Pera aí, ó Isso daqui É dessa aqui, né? É, já tirei um bate cheio E essa aqui Que o valor dessa aqui é oito mil, é? É, de 15 litros De 15 litros Aí essa de Zé aqui, gente É seis mil Bezerra é muito bom, ó E vai encher o bar, hein, Zé? Que negócio, gente Tem que ter um trato É porque os tratos Assim, vamos dizer Do Pernambuco Do que mora no Brejo Que tem vaca Lá eles tem muita mandioca Lá tem muita ração E aqui a gente não tem Aqui é só palma mesmo Que é em primeiro lugar Aqui a fonte aqui é palma E o concentrado E aqui é que lá Quem tem um açudo Tem um capimzinho, né, Zé? Quem não tem açudo Não tem capim, né? É Mas o cava tendo capim Tendo palma Tendo silagem Aí a vaca pra do leito Aquela preta lá Dando ele silagem nela Aquela que foi daqui Aquela que eu chamava Vovózana, né? Dando ele silagem nela Lá com concentrado E palma, amigo E ela do leito Já tava dando Mais de 25 litros Já tava dando, né, Zé? Já tava dando já E tava aumentando ligeiro Gente, peça seus amigos Pra derrubar esse canal Pra esse canal chegar Chegar pelo menos 200 mil logo Aí depois nós pensamos em 300 Tem gente que diz Vamos chegar a um milhão Mas vamos Mas nós vamos primeiro Batalhar pra nós chegar Nos 200 mil, gente Tá em 166 mil Quase 167 mil E eu quero agradecer a todos Em nome de Jesus Cristo Me ajude Compartilha esses vídeos Pra crescer cada vez mais E se inscreva também No canal de JR Sertão e Cultura Que lá vem de Berganês É Rodrigo Lá no Pernambuco Em Dormentes E também se inscreva No canal de Simão Pecuaresta Lá tem muita vaca leiteira Simão Pecuaresta Pronto, já é Aí, gente Se quiser, tá Se quiser, tá tirando É 6 mil, viu Tá aí O bezerro é muito bom Agora vamos na outra De Henrique ali Ó, Henrique aqui Já tá rindo um aqui Vou mostrar do outro lado Mostrar logo desse Achei Primeira cria? É É um bezerro ou uma bezerra? É um bezerro macho Um bezerro macho Vou tirar o leite E nós diz o valor, né? Isso Isso é da vaca de 6 mil Que quiser tirar o leite Esse aqui é medida de 10 Agora aquilo ali é medida de 15 Aquele bode ali Deixa eu tirar o leite, gente Que aí tu fala o valor Dessa vaca aqui A gente tem que usar Pra ir mal a ver, Henrique 9,6,40, 0,105 Isso aí Já já eu digo o preço Deixa eu sair o leite Aí o valor 6,500 6,500 É uma nuvem É uma nuvem Agora para o soro de sair Claro A rata é boa, né? Já vai lá? Ô, valeu Valeu Aí tá bom nós fazer um vídeo Das suas vacas, né? Tá, vamos fazer Isso aí Foi tudo comprado aqui? Foi a maioria? Foi, foi comprado aqui, Henrique O negócio é trato, né? É trato Você compra dando o trato O leite chega ali e vê Isso aí Oi? Valeu Valeu, Zé Valeu Ó, gente Nós vamos deixar Para ir para o próximo vídeo Para ficar grande Eu boto parte 1 Parte 2, viu? Eu só vou esperar Zé tirar o leite Essa vaca Na segunda parte Do vídeo, gente Olha as vacas Que vai ter Fica olhando aqui, ó Vai ter essa vaca aqui Vai ter essa gesta aqui, ó Os vidros ficam grandes Mas eu boto os dois Tudo de uma vez só Aí você já vê Parte 1 e parte 2 Pode ir na outra parte Olha, tem essa outra gesta aqui, ó Ó, o blombô de leite, ó Vai ser na segunda parte do vídeo Tem novilha, viu? Tem que arredar novilha Tem essa Essa vaca aqui É uma vaca só com 3 peitos Só tem 3 peitos, ela? Vou Mas é boa de leite Vou Agora a bezerra dela Tem cara de que é boa demais Não tem, Henrique? E a bezerra dela é pura É, eles caram conhecem Na hora que é diferente É disseminação É inseminação Caramemos que é diferente Tem essa novilhazinha, gente A que a bezerra está tirando É quanto valor? 5.500 5.500 Aqui eu vendo a bezerra separada também Que eu vou querer Tu vendo a bezerra separada também E o valor da bezerra? 2.500 2.500 Mas chega pra um acordo, né? Repara como é boa É boa, boa mesmo Ok? Ok? Olha, a bezerra é muito boa, viu? Quando ela apoja eu derrama esse leite Que é o tal lado do pico É quem é aquela pedra que vem aqui, você lembra? Você lembra? É só quando apoja, né? Só quando apoja Por que ela não está? No segundo vídeo eu mostro o leite Viu, Henrique? Pra não ficar grande Aí eu boto parte 1, parte 2 E boto 2 de uma vez Pois é, gente Essa daqui é 5.500, viu? E vamos pro próximo vídeo Pra não ficar grande Tchau e obrigado Valeu, Zé Valeu, Edson Vamos pra parte 2 agora E outra parte agora? É, porque senão fica grande demais Mas acho que eu vou esperar Só pra botar o resultado desse leite aí Olha, gente Na segunda parte Olha o da Géss Olha aí, ó Na segunda parte Tchau, obrigado Fiquem todos com Deus Vamos pro próximo vídeo Parte 2 Não perca não, viu, gente Não perca não Vamos pro próximo vídeo Se inscreva no canal Dinho Universo Deixa o like E compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo E compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo